Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio. 59 mil ingressos vendidos com antecedência, a Magnética toma conta mais uma vez. Aliás, tem sido assim ao longo da temporada, independentemente do campeonato. Quero ver, rápido, o árbitro começa um jogo para você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Para ficar com a remessa. Atenção, pode sair o contra-ataque. Tiro de meta para o Sport TV, somos todos campeões. HSBC, faça um plano de previdência e aproveite o futuro. O árbitro encerra a primeira etapa. Começa o segundo tempo. Olha que bola empiada. Está aí, o árbitro final.